Monte Manain, lugar dos grandes milagres de Deus E aqui já escureceu pessoas aqui em Sanafé Pessoal deixando a cruz de sofrimento Deixando as dores E pessoas sendo curadas na hora Eu vou falar com mais um filho Que deixou a cruz de sofrimento Filho, qual é o seu nome? Raimundo Neves de Oliveira Raimundo, qual foi a experiência que o senhor teve Aqui dentro da Gruta dos Milagres? É, eu vim com a pessoa me ajudar, né? E aqui agora estou deixando que Jesus está me curando Eu vou embora sem ela, eu vou usar mais ela O senhor nos conta que o senhor entrou aqui carregando muleta Muleta, uma bengala Uma bengala É, é, é E agora em nome de Jesus eu vou embora sem nada Eu não vou andar mais com ela Fazer quanto tempo o senhor estava carregando essa bengala? Essa bengala? Tem mais de 15 anos 15 anos? O senhor já tinha ido em outros lugares? Em México, direto e reto Ficaria internado 15 dias, um mês E sem aguentar a caminhada Quem disse, eu caísse no chão e eu não levantava Agora, com a fé em Deus, Jesus Que eu não vou cair mais O senhor não poderia andar Só andava com a muleta Olha, ele não conta Que estava andando com a bengala Agora anda aí Anda aí Olha pra você ver Hoje ele está curado Hoje ele está liberto Para a glória de Jesus E hoje o senhor vai sair daqui com o seu milagre Em nome de Jesus Amém, amém a todos Se Deus quiser Eu quero ir embora Nada sem usar a bengala O que a gruta significa para o senhor? Eu queria que a gruta saia Pedi essa força pra mim E que está me ajudando Que eu nunca mais Que vai passar a cruz Eu nunca mais bengala na minha vida Está aí mais uma cura aqui na Gruta dos Milagres E que vai passar a bengala na Gruta dos Milagres E que vai passar a bengala na Gruta dos Milagres